Hoje ela quer transar, ela quer transar, aha, aha Veio aqui só pra dar, falou que quer sentar na pica Ah vai sentando, 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 vai na pica Ah vai descendo, vai na pica, vai seduzindo, vai Em cima da pica, fica desse jeito que assim tu me excita Ah vai sentando, 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 vai na pica Ah vai descendo, vai na pica, vai seduzindo, vai Em cima da pica, fica desse jeito que assim tu me excita Ah vai sentando, 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 vai na pica Ah, vai descendo, vai na pica Vai seduzindo, vai em cima da pica Fica desse jeito que assim tu me excita Hoje, hoje ela quer transar Ela quer transar, aha, aha Veio aqui só pra dar Falou que quer sentar na pica Ah, vai sentando, vai na pica Ah, vai descendo, vai na pica Vai seduzindo, vai em cima da pica Fica desse jeito que assim tu me excita Ah, vai sentando, vai na pica Ah, vai descendo, vai na pica Vai seduzindo, vai em cima da pica Fica desse jeito que assim tu me excita Ah, vai sentando, vai na pica Ah, vai descendo, vai na pica Vai seduzindo, vai em cima da pica Fica desse jeito que assim tu me excita Fica desse jeito que assim tu me excita Fica desse jeito que assim tu me excita